Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que recolhimento espontâneo de preparo atrasado e insuficiente não autoriza a deserção sem prévia intimação da parte. Os ministros do colegiado consideraram que a apresentação espontânea do comprovante de preparo recursal após a interposição da apelação e em valor insuficiente não permite que seja declarada a deserção do recurso sem a prévia intimação da parte para sanar o erro. A origem do caso foi uma ação de indenização por danos materiais contra uma seguradora. Após o pedido ser considerado procedente em primeira instância, a empresa interpôs a apelação, mas juntou comprovante de pagamento referente ao preparo de outro processo conexo. Antes de ser intimada para a correção do vício, ela fez o depósito relativo ao processo correto e juntou o comprovante. O Tribunal de Justiça de Pernambuco considerou ter havido deserção do recurso porque o recolhimento foi feito de forma simples e não em dobro como exige o CPC. O relator do caso no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que a intimação promovida pelo magistrado é um direito da parte, o qual não deve ficar submetido ao seu juízo de discricionalidade. E assim, a pena de deserção só poderia ser aplicada após se dar conhecimento à parte de que o preparo foi recolhido em valor menor. Com isso, a terceira turma afastou o reconhecimento da deserção e determinou que o Tribunal de Justiça de Pernambuco intime uma companhia de seguros para regularizar o recolhimento do preparo nos termos do CPC.